Fala galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou Diego Higa, sou piloto de drift e hoje estou aqui no cartódromo de registro, onde é praticamente o meu quintal, só não moro nessa cidade, mas eu considero esse cartódromo como o meu quintal, porque eu estou aqui toda semana dando aula de drift, porque nós temos uma escola de drift, tá rolando aqui, e olha só o palitão dando uma treinada galera, final do dia de curso, é sempre bom a gente dar uma treinada, evolução nunca é demais, treino nunca é demais, então tá aí, palitão gastando um parzinho de pneu, pra estar sempre evoluindo e dando o seu melhor. E olha, a CEP está aqui também, está no Camarão, Lucas Alto Super, acho que o palito rodou ali, hein gente, mas acho que está tudo bem. Mais um vídeo se iniciando agora, se não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like, porque pra quem não sabe, voltei a postar vídeo no canal com constância, agora serão 3 vídeos por semana, e... Se inscreve aí, né, se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo. Os Camaro 2021 tá atorando ali, hein. Vai ser massa. Eu vou gravar um conteúdo pra vocês, mostrando como vai ser o nosso dia, vai ser meio que um dia vlog, e atualizações também, do que nós vamos gravar aqui hoje. Olha só os meninos. Tá aqui de boa na caminhonete. Olha lá o Camaro. O Ricardinho tá no toque. Massa demais, vamos lá falar com eles. E aí, meu chapa, tá treinando, hein. Gostou, irmão? Tá só no treino, hein. E aí, tava bonito? Tava bonito. Deu uma rodada aqui? O quê? É, então, eu fiquei com medo de fazer a gira que você tava do meu lado, e eu fiquei só... Acelera, irmão. Acelera, Claudião. E não tá zica mesmo, hein. Lógico que tá, c***. Fala de tuíga. Esse cara pesa demais, esse cara pesa demais. Isso aí, esse é o carro da escola. Tá pega, mulher! Você é um cara abusadinho, hein. Eu sou um rapaz responsável. Pra quem não conhece, esse aqui é o Ricardinho SF, meu tuner favorito. O único favorito. E moedor nas horas vagas. Proprietário daquela joia ali, ó. E muita gente já conhece, né? Tudo bem? Essa joinha aqui, muita gente já conhece, já, né? Esse já é velho conhecido, né? Esse já tá viralizado por aí, né? Pra quem não sabe... Vale, então tá que tá. Pra quem não sabe, esse Subaru aqui, galera, ele tá fazendo parte de uma série que o Ricardinho tá criando lá no canal dele, uma série em parceria com o pessoal da EBMotors, mostrando toda a evolução do carro, compra, desafios, enfim, peripécias, né? Peripécias, principalmente a parte... O pessoal assiste, eu acho que pela parte das peripécias, Diego. É óbvio, né, Ricardo? Acho que a galera quer ver, sabe? Comprei o carro novo? Ninguém quer ver. Tá cheio de canal por aí, falando, comprei o carro novo. Preparei o meu carro novo. Mas, não, você nunca viu o canal por aí? Botei o meu carro novo na areia da praia. É isso, gente. De fato, o Ricardinho tá usando o carro como se deve ser usado, né? Eu sou o primeiro a falar, carro é feito pra usar. É isso aí. E o que dá na minha mão, põe pra derrter, vocês sabem. A diferença é que a gente sempre fez isso, mas a gente nunca gravou. Agora a gente tá gravando, né? Agora a gente tá mostrando os crimes. É verdade, é verdade. Crime num bom sentido, né? É, evidentemente. Pelo amor de Deus. Não nos confundam. Não nos confundam. Rapazes... Mas, ó, fala aqui, 2019, covinho? É um 19, mas é a mesma coisa. É a última versão que tem. É o facelift já dele, né? Então tem umas coisas a mais e tal, umas firulinhas a mais. Mas a principal firula eu acho que tá escondida aqui, ó. Debaixo dessa grelhazinha. Tem um monte de coisa coloridinha ali dentro, ó lá. Geralmente quando é colorida é porque é race, né? É race, é race. É race, race, né? Que a AliExpress tá cheio de coisa colorida. Dá uma olhadinha. Eu vou mostrar esse carro aqui. Um reviewzinho. Um reviewzinho não. Eu vou mostrar esse carro aqui pra vocês conhecerem de pertinho. Essa joia do Ricardinho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Peguei o carro, tava fazendo os videozinhos, takezinhos E agora vamos falar com o proprietário Quero que ele explique pra gente o que esse carro tem de tão especial E aí meu jovem, você tá fugindo? Olá jovem Gostaria que você apresentasse esse carro para nós, motor, essas coisas É isso? Vamos lá então Podemos? Fica à vontade, viu? Pode sentar aqui Obrigado, véi Sinta-se em casa Bom, você é um gentleman, véi Você foi até lá me buscar, cara Vamos lá, queridão Bom, aqui é o seguinte Gostaria que você falasse o porquê do Subaru na hora da compra para a gravação desse seriado Vamos lá, porquê do Subaru Bom, tá tudo explicado lá no primeiro episódio Mas pra quem é do canal do Diego Iga e ainda não assistiu O Subaru ele é um carro que ele foi muito icônico na minha história como preparador Porque foi acho que a primeira marca onde eu realmente despontei E que eu começou a justificar Falar, olha, eu vou viver disso aí Então como uma homenagem a isso Eu resolvi, lógico, fazer o teste com o Subarinho Pra quem não sabe, o Ricardo, eu já falei pra vocês no começo do vídeo Mas o Ricardo é meu tuner E no começo da carreira do Ricardo como tuner Foi os carros que mais você teria lutado Japonesa eada É, eu comecei nos Mitsubishis Mas cara, Mitsubishi, carro da Mitsubishi aqui no Brasil não era muito comum, né? Então, Evo, Eclipse Dá pra contar pouquíssimos que tem ali, né? Mas Subaru foi uma marca que realmente trouxe muitos carros esportivos Tanto WRX quanto os STIs desde sempre Então, este carro, eu comprei ele, usado, tá? Ele não era zero quilômetro E montamos toda a parte de preparação que tem aqui O que que é toda a parte de preparação? Porque, né? Tem várias Tem preparações e preparações Exato Você tinha falado, é um tudo que dá? Ainda não é um tudo que dá, né? Juro por Deus? Não é, não é A turbininha ainda falta muito, né? Ah, mas assim, parte de motor, miolo, isso você tem? Olha, tem tudo, tem tudo A turbina também é trocada, mas não é uma turbina do tudo que dá Não é uma turbina de mil cavalos É uma turbina pra 500 cavalos de roda Que é o que esse carro tem hoje, né? Entendi Ele tem uma motorização... Você vai querer mostrar lá o cofre? Vamos mostrar, vamos mostrar Vamos lá Pra quem não sabe, o capô de fibra de carbono da Sabon Eles pedem quase que obrigatório a colocar os aerocats É porque não tem canta, as tentação, né? É, porque senão com o vento aqui, ele acaba levantando muito a lateral, né? Então, bom, aqui ele é um motor totalmente diferente Não tem mais muita coisa aqui do carro original Ele tem um motor short block da IAG É o Trojan, pra 750 cavalos, tá? Isso é, no caso, um bloco forjado? É uma fabricante, a IAG é uma fabricante de peças para a Subaru E eles pegam o bloco original de alumínio Enxertam o alumínio dentro do bloco Pra dar mais rigidez E aí é isso que a gente tá usando Ele não tem mais junta de cabeçote Ô louco, é o-ring É o-ring, né? Então, assim, ele tem uma junta, mas não é ela que veda É bem na performance, 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 né? Isso Então, tem os prisioneiros de meia polegada da IAG É uns prisioneiros de maior diâmetro, enfim De parte de robustez de motor Ele tem tudo que um Subaru pode ter, né? Tem um estágio a mais de motor Que seria um bloco inteiro billet e tal Ah, mas aí a gente tá falando de outro carro em cima, né? Não que esse já não seja um outro carro Já tem um outro carro em cima aqui A treta, na verdade É que esses motores mais billet e tal Eles requerem muita manutenção Então é um motor legal pra quem vai usar em competição Que de tempos em tempos você monta, desmonta Faz um overhaul As camisas você troca assim Então aqui é uma coisa feita pra rua Pra montar e não ter dor de cabeça Óbvio que se ele aguenta 750 cavalos Eu não vou andar com 750 cavalos o tempo todo A gente não é bobo Por isso que eu fiz a escolha de uma turbina pra quinhentão de roda Que é uma turbina que nem vai me dar lag Mas se é um carro bem usável E que vai sustentar com uma curva de potência bem satisfatória Gente, 500 roda 500 roda é 500 roda 500 roda é muita coisa já, cara É muita coisa Meu carro de corrida tem 420, né? Deu 420 na configuração mais forte E você nunca usou ela em competição Eu nunca usei ela em competição Então assim, já é muito, sabe? Já é muito Então 500 roda eu acho que... Mano, foram poucos os carros de 500 roda que eu já andei Que é tão... RMS, não é PMPO, é RMS mesmo E outra É que é então tracionando, né gente? É que é então nas 4 Nas 4 E bom, o que mais temos aqui? Uma... O outro diferencial desse ano modelo Tá aqui dentro das rodas, ó São... Nossa, essa roda tá bem... Tá bem suja Tá bem suja Essa daqui tá... Não vai ser muito diferente É Então o diferencial são os brembos de 6 pistões na frente E 4 pistões atrás Perdão São 2 pistões atrás Que é um diferencial desse ano modelo, né? Até 2017 Esse carro é 6 pistões na frente São 6 pistões 6 Por isso que essa pinça é grandona Sim E o original é esse 3? Original, é o freio original E é dessa cor, inclusive, né? Eu que depois pintei a roda pra combinar com o freio Mas ele já vem dessa cor É verde limãozão Mas é assim É um carro desenvolvido pro projeto Pro seriado que tá rolando Pra quem não sabe Vou deixar o link do canal do Ricardo aqui abaixo no link da descrição Então vocês já correm lá Porque é um domingão assim Maratonando massa Massa Porque uma coisa é fato Tem que tirar o chapéu e elogiar Porque não é todo mundo que pega um carro de 300 mil reais E usa o que ele tá usando Ué Pra mim isso aí deveria ser o padrão, Diegoito É, não Pra mim e pra você O dia que você estiver montado Diegoito milhota Diegoito milhota Diegoito milhota Aí vocês não veem Ferrari Vixe, Maria Mas a gente Deus não dá asa pra cobras Meu caro Meu caro amigo Diegoito Ainda ele não deu Mas vambora O dia que cobra voar Você vai ver o problema Que você vai criar O dia que cobra voar Essa foi muito boa Mas bom Galera Que fato Vai lá e assiste a série por completo Porque o negócio tá ficando muito bom E ó Ao vivo e a cores Parabéns Porque tá ficando animal Eu tenho participação em alguns seriados E assim O uso é severo Severo Soviético Soviético Mas dessa vez Dá pra dar uma voltinha Ué Tá acontecendo umas peripécias ali Tá O que será que é? O que será? Confere lá no canal Confere lá no canal Confere lá no canal Mas bom Vamos gravar isso aqui Muita gente pediu, Diegoito No último episódio A galera falou Meu Bota o Diego Bota o Diego Ó a galera ficou puta comigo Falou Meu Você também Você ficou ramelando o carro lá pro Diego Não deixou o Diego Não deixou Ficou ali Miguelando o carro Vou explicar a situação Não sei se você explicou Eu não lembro Mas o carro Quando o Ricardo veio gravar pela primeira vez aqui Que a gente fez drift na pista Tinha uns coxinhos original E é um carro muito forte Com uma embreagem multidisco Então nós já estávamos com medo De quebrar Quebrou né Quebrou depois Aquele dia quebrou Aquele dia quebrou Eu troquei E quebrei de novo depois Então E eu não queria quebrar Na minha mão Entendeu Então eu não fiz muita questão De dirigir não Mas hoje o problema está salado Hoje já não temos mais problemas Com coxinhos Então esse vídeo vai ficar Para um próximo capítulo Mas a gente vai usar esse carro Quer dizer Eu vou? Vou usar esse carro Do Severo Hoje trouxemos ele pra você Ih Vocês vão ver rapaziada Comenta nesse vídeo aí Se vocês querem ver esse vídeo Fala pra esse vídeo sair logo Porque Vamos usar o Subaru Eu quero fazer um track Um track eu acho que vai ser massa Sentir o carro Forças, curvas Cronometrar um tempo E Ver se Eu sei fazer drift de 4x4 Porque vai ser uma novidade De fato É Nunca fez né Vai ser uma novidade 4x4 que eu já fiz drift É R8 GTR São carros que são muito mais tração Traseira Do que dianteira É isso aí Que é o caso do Subaru Vai ser diferente Uma experiência incrível Mas agora eu só quero Só dar uma voltinha Só Só pra deixar aquele gostinho Pra galera E vamos mostrar o que está acontecendo Por ali Que a gente vai gravar ainda hoje Bora Bora lá Agora vai hein Pra quem pediu Esse momento chegou Levado Mas depois eu acertei O balito do nada Brotou aqui do lado O cachal Você viu? Cachal Você não quer ajudar nós A gravar aqui não? Claro meu brother Eu sei que você não quer Você quer fazer drift Seu sapato Esse palito Eu tô lascado Tá tocando pacas Tá demais Bem fluido Do jeito que tem que ser Vamos pra fora Olha lá Moleque tá abusado Não E se não parar de gravar Ele não para de bateririnho Lá no anel externo Do cartório Entrando nos blocos Olha lá O Lucas achou Que ele ia bater no pilar Agora é a hora Agora é a hora Daquela voltinha Tá em que mapa Ricardo Aqui você tá no Sport O Sport ele tá um pouco mais forte Do que aquele dia Um pouco mais forte? Eu botei um pouco mais de pressão Eita meu Deus do céu Ele tá dando ali um quilo e sete Eu tenho medo de subar né gente Vocês sabem né Esse negócio aí de subar Só tô tranquilo Porque o Ricardo falou Que o bagulho é bom Não esse aqui Pode ir Pode ir que ele aguente a gente Rapaz É resultado Um pimpou Muito né Nossa Olha isso Que incrível E eu tô de segundinha só Eita meu Só no trackzinho Eita Você viu que o volante Olha Olha o que ele aponta Olha o que aponta Esse carro E aí É esquisito Bruto É esquisito não é Bruto Eu não tinha andado assim com esse carro Não E a outra coisa A gente tá com pneu e roda maior agora né Era menorzinho Era menor Era 2,3,5 Agora a gente tá com 2,7,5 Nas quadras Esse carro num track day Deve vir um tempo É o veneno É o veneno Nossa mano Deve vir um tempo bizarro 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 Veneno né Olha lá Moe, moe, moe 110 graus Pleno Uma voltinha muito racing pleno É tem que ser né É muito legal É muito overzão o carro né E assim Foi o primeiro rolê galera Não teve outra volta Primeiro rolê Sentei aqui E fiz o que fiz O carro é muito forte velho E o jeito que ele empurra O jeito que ele passa a potência É bizarro É esquisito né cara Eu já andei com Gente Dono de 911 já andou aqui Dono de GTRzão E fala assim Cara Que que é isso Faz aquele miolinho lá Quer ver ó Mas só pra fazer De brincadeira É É Faz Faz o miolinho lá com a gente Só de brincadeira Porque isso vai vir no outro vídeo Só 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 pra dar o gosto É Só pro pessoal ver Meu irmão Trava Só pra saber Trava Trava Só pra saber Trava 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 E Segunda ou primeira De dois De dois empurra De dois empurra Só pra ver 4x4 ele vai abrindo Tidio Mano ele abri muito velho E a hora que você chamou na dois Ele vende dois Eu já sou A gente não fazia isso antes É então Ele empurra de verdade né O negócio é esquisito né Tem que dar mais ângulo né Pro negócio Tem que dar muito mais ângulo 4x4 não é Essa é a primeira tentativa Tá gente Vou fazer só mais uma Só porque Eu vou deixar isso com conteúdo Bem especial pra vocês A gente aprendendo a fazer isso Eu acho que eu sei o meu defeito Você não tá lançando É Não pode Não pode Não pode Chega O spoiler foi dado Acompanha o próximo vídeo Que a gente vai fazer Um driftzinho De 4x4 De 4x4 Ricadinho Obrigado Mas não acabou por aqui Eu só tô agradecendo por esse vídeo Mas tem mais isso Que a gente vai gravar aqui agora Se liga aí no conteúdo Do próximo vídeo É isso galera Grande abraço E ficamos Até a próxima E até a próxima Fui